Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 15 de junho de 2019. Neste vídeo, vamos falar sobre as principais mudanças no relatório da reforma da Previdência Social. O relatório começará a ser debatido pela Comissão Especial na próxima terça-feira, dia 18, mas a data de votação na Comissão ainda não está definida. Com economia prevista de R$ 1,13 trilhão em 10 anos, o relatório da reforma da Previdência Social, apresentado nesta quinta-feira, dia 13, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, começará a ser debatido na próxima terça-feira, dia 18. A data de votação na Comissão ainda não está definida. Veremos a seguir as principais mudanças. Idade mínima do trabalhador urbano Pela proposta do governo, a idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens, após o período de transição, com tempo mínimo de contribuição de 20 anos para ambos os sexos. Pela proposta do relator, as idades mínimas foram mantidas, com tempo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Regra de transição Pela proposta do governo, no regime geral de Previdência Social, o RGPS, que abrange os trabalhadores do setor privado, a PEC prevê três regras de transição para o setor privado. Sistema de pontos por tempo de contribuição e por idade, aposentadoria por tempo de contribuição para quem tem pelo menos 35 anos de contribuição, no caso dos homens, e 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e pedágio de 50% sobre o tempo faltante, pelas regras atuais, desde que restem menos de dois anos para a aposentadoria. Para o regime próprio de Previdência Social, o RPPS, dos servidores públicos, o texto estipula um sistema de pontuação que permitiria a aposentadoria a partir dos 61 anos para homens e 56 anos para as mulheres. A partir de 2022, as idades mínimas subiriam para 62 anos homens e 57 anos mulheres. Nesse caso, no entanto, os servidores receberiam um valor mais baixo. Os trabalhadores públicos que entraram até 2003 precisariam trabalhar até 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos, no caso das mulheres, para terem direito à integralidade, ou seja, o último salário da ativa, e a paridade, que são os mesmos reajustes salariais dos ativos. Pela proposta do relator, o texto acrescentou uma regra de transição que valerá tanto para o serviço público como para a iniciativa privada. Os trabalhadores, há mais de dois anos da aposentadoria, terão um pedágio de 100% sobre o tempo faltante para terem direito ao benefício. No caso de servidores públicos que entraram antes de 2003, o pedágio dará direito à integralidade e à paridade. A aposentadoria rural A proposta do governo, idade mínima de 60 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, com 20 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. Pela proposta do relator, foram mantidas as regras atuais, com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. Apenas o tempo mínimo de contribuição para homens sobe para 20 anos, com a manutenção de 15 anos para as mulheres. Professores Pela proposta do governo, idade mínima de 60 anos de idade para a aposentadoria de homens e mulheres, com 30 anos de tempo de contribuição. Pela proposta do relator, idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com definição de novos critérios por lei complementar. Regra vale para professores do ensino infantil, fundamental e médio. Sobre a capitalização Pela proposta do governo, constituição viria com autorização para lei complementar, que instituirá o regime de capitalização. Benefício de prestação continuada, o BPC Pela proposta do governo, idosos de baixa renda receberiam R$ 400,00 a partir dos 60 anos de idade, alcançando o salário mínimo somente a partir dos 70 anos de idade. Na proposta do relator, esta proposta foi retirada com manutenção de um salário mínimo para idosos pobres a partir dos 65 anos de idade. Abono salarial Pela proposta do governo, pagamento restrito aos trabalhadores formais que ganham um salário mínimo contra dois salários mínimos pagos atualmente. Pela proposta do relator, pagamento aos trabalhadores de baixa renda até R$ 1.364,43 em valores atuais. Pensão por morte Pela proposta do governo, pensão por morte começaria em 60% do salário de contribuição, aumentando 10 pontos percentuais por dependente até chegar a 100% para 5 ou mais dependentes. Retirada da pensão de 100% para dependentes com deficiências intelectuais ou mentais. Apenas dependentes com deficiências físicas receberiam o valor máximo. Pela proposta do relator, mantém nova fórmula de cálculo, mas garante pensão de pelo menos um salário mínimo para beneficiários sem outra fonte de renda. Pagamento de 100% para beneficiários com dependentes inválidos, deficiência física, intelectual ou mental. E para dependentes de policiais e agentes penitenciários da União mortos em serviço. Salário, família e auxílio reclusão Pela proposta do governo, pagamento restrito a beneficiários com renda de um salário mínimo. Pela proposta do relator, pagamento a pessoas de baixa renda até R$ 1.364,43 em valores atuais. Reajuste de benefícios Pela proposta do governo, eliminava trecho da Constituição que preservava a reposição das perdas da inflação. Pela proposta do relator, manutenção do reajuste dos benefícios pela inflação. Estados e municípios Pela proposta do relator, retirada de estados e municípios da PEC com a possibilidade de reinclusão dos governos locais por meio de emenda na comissão especial ou no plenário da Câmara. Incorporação de adicionais Pela proposta do governo, a PEC não aborda esse assunto. Pela proposta do relator, extensão aos estados e municípios da proibição de incorporar adicionais por cargo de confiança ou em comissão ao salário dos servidores. Vedação que existe em nível federal. Acúmulo de benefícios Pela proposta do governo, limite para acúmulo de benefícios a 100% do benefício de maior valor, somado a um percentual da soma dos demais, começando em adicional de 80% para um salário mínimo e caindo para 0% acima de benefícios de mais de 4 salários mínimos. Médicos, professores, aposentadorias do RPPS ou das Forças Armadas, ficam fora do limite por terem exceções estabelecidas em lei. Pela proposta do relator, altera para 10% o adicional para benefícios acima de 4 salários mínimos, mantendo os demais pontos. Pela proposta do governo, possibilidade de incidir desconto para a Previdência sobre vale alimentação, vale transporte e outros benefícios trabalhistas. Esta proposta foi retirada. Aposentadoria de juízes Pela proposta do governo, a PEC não abordava esse assunto. Pela proposta do relator, retirada da Constituição da possibilidade de pena disciplinar de aposentadoria compulsória para juízes. Fundo de amparo ao trabalhador, o FAT Pela proposta do governo, a PEC não abordava esse assunto. Pela proposta do relator, repasse de 40% das receitas do FAT para a Previdência Social, que atualmente esses recursos vão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, essas foram as principais mudanças no relatório da reforma da Previdência Social, que começará a ser debatido por comissão especial na próxima terça-feira, dia 18. Mas a data de votação pela comissão ainda não está definida. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho